Começar aqui por este ato de simpatia da Conferência Episcopal Espanhola, que nos quis aqui receber e agradecer o acolhimento que Cascais lhes fez aos jovens peregrinos espanhóis. E eu também tive a oportunidade de lhes agradecer o quanto foi importante para Cascais termos toda aquela alegria, toda aquela cor, com respeito, com organização no nosso Conselho. Por isso a Jornada Mundial da Juventude, hoje de manhã, tem estado a receber relatos de colegas nossos que os peregrinos espanhóis estão a sair, mas estão a deixar também palavras de agradecimento nos locais onde estiveram acolhidos. Eu penso que ainda é cedo para se fazer o balanço final, mas até agora foi tudo excepcional. De facto, foi muitíssimo melhor do que qualquer uma pessoa tinha como expectativa. Por isso vamos continuar agora a tentar perpetuar no tempo aquilo que vivemos esta semana e muito especialmente as palavras que o Papa Francisco também nos deixou. E que se resumem àquela intervenção que o Papa Francisco fez, que é todos, todos, todos. Só com o envolvimento de todos, só com a junção das boas vontades de todos, só com o contributo de todos, nós conseguimos fazer um mundo melhor. E é isso que ao fim e ao cabo todos pretendemos, sejamos católicos ou de qualquer outra confissão religiosa, mas para isso temos que ter presente que somos nós a peça fundamental para nos unirmos a todos os outros e construirmos esse mundo melhor. Obrigado.